Bom, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje mais um vídeo de jogo aleatório E o jogo de hoje é o Kitten Cat Simulator E é engraçado eu estar gravando esse jogo Por causa que eu vi que está tendo uma Entre aços polêmica desse jogo Sim, esse jogo, sei lá que ninguém conhece Se até essa polêmica Tem uma polêmica, como assim esse voguinho Que ligado tem uma polêmica Basicamente eu acho que era tipo, que estavam falando que tinha Creepypasta, que tinha vulto, que tinha coisa que Espionava, que tinha vírus Daí sei lá, vai como eu Eu avogava esse jogo antigamente, eu avogava bastante esse jogo antigamente Eu meio que sim, me senti obrigado A avogar esse jogo, então vocês estão lidando com um profissional Aqui, esse jogo basicamente Era um jogo que você era esse gato aqui Na minha época não dava para trocar Esquinta, é coisa nova esse negócio de trocar skin Nova entre aços Deve fazer anos que tem isso aqui, de trocar de skin Mas na minha época, quando eu comecei a avogar Não tinha esse de trocar de skin Mas enfim, é um jogo de um gato Que você tem que fugir desses Herobrine da Deep Web Aqui, para não tomar banho É o que eu lembro do jogo Por causa que eu avogava bastante ele Tem vários modos aqui, tem um multiplayer também Que eu não quero nem tentar avogar Survival, time free Vamos descobrir aqui, survival How many humans Humans é esse Herobrine da Deep Web aqui Falam também que o jogo é Tem, eu esqueci aquele nome de back rooms Tipo back rooms, que o cenário é meio O cenário é meio sonho Eu não lembro a palavra nesse momento Mas aqueles cenários meio É, vai aparecer na palavra aí Porque eu vou Quantos humanos? 1, 2, 3, 4 Mano, eu vou pegar logo 6 Porque eu sou um profissional desse jogo Desses Herobrine Desses Herobrine da Deep Web Vai tentar me matar Me matar entre aspas Vai tentar me dar banho Porque Banho porque aparece depois um Um logo lá Eu não lembro direito o objetivo desse jogo Além de não tomar banho Eu acho que é pegar Pegar ponto com esses objetos aqui Tem essa musiquinha aqui Mas eu vou deixar sem música É, eu vou deixar sem música Porque eu acho que Nos vídeos de Creepypasta Nem tinha música pra falar Olha ali Olha este vídeo de Creepypasta Mano, eu morria de medo disso Quando eu era criança Bom, eu não Como eu disse agora há pouco Eu não lembro direito O objetivo desse jogo Eu não sei se é Fazer esses pontos aqui Destruindo coisa Eu acho que é, né? Porque tá aumentando esses pontos aí Mais 25 Meu Deus, física Super legal esse jogo, hein? Por aqui tem uma pia, mano Tô certeza que aqui tem uma pia Tem um monte de coisa Também tem uns carrinhos pra dirigir Mas Ali! Meu Deus, sai Perdi Peguei 6 direto É complicado Mano, olha esse miado aqui Olha esse miado Deixa eu entrar embaixo da mesa Que é o meu refúgio Olha esse miado Que bizarro Mano, que gato Que miacinho Que medo disso Tem aqueles carrinhos lá Que aqui eles lá não dá pra dirigir Mas tem outros carrinhos Que dá pra dirigir Eu saio aqui fora Porque Pra ver os carrinhos Que dá pra dirigir Eu nem sei Porque eu tô gravando esse jogo Na verdade Acho que é mais porque Eu meio que me senti obrigado Porque eu tava gravando antes Só que o objetivo desse jogo é Ver se tem Creepypasta mesmo É tudo meio esquisito aqui Ah, lembrei Espaços lineares Algo assim Acho que é espaços lineares Tá meio de noite Não tá dando pra ver direito Mas acho que é espaço linear A palavra Bom, até agora Não notei nenhuma Creepypasta Nenhum vulto Nada aqui Eu voguei esse jogo Há muito tempo E nunca notei nada Então meio que Eu sei que não tem nada É tudo um monte de invenção Mas também diziam Que tinha vírus no jogo, né Nunca tem Nunca consegui perceber Se tinha vírus ou não Mano, que Céu voltou Só foi falar do céu Que voltou Crachei aqui Crachei aqui Mano, eu vou tentar fazer mil pontos Acho que mil Oh, se eu não Se eu não Consegui sair daqui Survival mode Vou pegar seis de novo Porque eu sou bravo Porque eu sou profissional Esse jogo Jogo esse jogo Sei lá quantos anos Deve fazer seis Mano, deve fazer É anos que eu não jogo esse jogo Aqui, esse carrinho Dá pra dirigir Olha aqui Esse negócio feito Do Pinterest Come near to drive this car O carro O gato tá na caçamba Ele ficava na caçamba Eu não lembro Mano, por que esse gato Pulei um coelho Eu entrei no carro Ficou de noite Que traga bizarro Olha esse tipo de web Nos olhando O Herobrine da tipo web Vou tá fazendo mil pontos Dez, vinte, tris, cinquenta Se essas coisas não me matar antes Será que tem um limite Ou será que meio que Você vai sempre Em algum momento Morrer pros homens Tem uma pontuação máxima Tem um sol Nossa, eu nem sabia Que esse jogo tinha sol Eu não lembrava Se esse jogo tinha sol não Deixa eu pegar essas Matar essas Nossa, a bola respawnou em mim Deixa eu pegar essas bolas Aqui pra mais pontos Meu Deus do céu Abandonar o veículo Acho que eu vou morrer agora Da onde eu tô ganhando pontos Tô ganhando pontos Por nada Mano, uma ideia venial Vou construir isso aqui no Minecraft Algum dia eu vou construir Isso aqui no Minecraft Aguardem Um vídeo construindo A casa do gatinho simulator No Minecraft Nossa, olha esse speaker ali Mano, nada Esse speaker, mano Parece um speaker Mano de band Não parece? Tem umas coloração Que A coloração dos negócios De band lá Dá pra tocar música aqui? Acho que não, né? No meio do nada No meio de um Descampado Dos espaços lineares Do nada De uma casa de somando É muito Back 1 isso aqui Um negócio prévio As Back 1 em 2015 Spoiler Não tem creepypasta Não tem glitch Não tem Glitch deve ter, né? Não tem creepypasta Não tem vírus Vírus não sei Mas creepypasta não tem Te garanto que não tem Porque é literalmente Um vulgo de gatinho Em que você tem que fugir De Herobrine Da Deep Web Vim pra ganhar pontos E não tomar banho Você acha meio que esse jogo Vai ter creepypasta? Nossa, tá bem bugadão, hein? O Steve Da Deep Web Sabe aí que é uma ajudinha Esse Steve Da Deep Web Daí voa em mim Olha, estão quase mil pontos Deixa eu tentar aproveitar pra pegar mais pontos Cara, eu nem encostei no negócio Tô ganhando pontos Que jogo bugado Ae, mil pontos Será que eu vou tentar fazer dois mil Antes de morrer aqui Tem esse carrinho aqui Nossa, tem interior esse carrinho Deveria dar Oxe, eu morri como? Mano, eu morri como? Mil Cento e seteis e cinco pontos Deixa eu ver outros modos de jogo Time, mode Dá pra destruir tudo Que eu acho, né? Porque eu tô Tô Sei lá Procurando Procurando negócio lá fora Dá pra destruir tudo aqui Ó, vamos ver se você consegue Bater meu recorde Vou tentar fazer o máximo De pontos possíveis Em dois minutos Quer dizer, três minutos, né? Já tá acabando Era pra ter uns quadros ali, né? Cadê os quadros que era pra estar lá? Tem umas sombras aleatórias lá Bom, como eu recordo aqui No jogo de destruição Entre aspas Do jogo do gatinho Foi oito Mil oitocentos e vinte e cinco Comentei se vocês vão conseguir Se vocês conseguiram Bater meu recorde De mil oitocentos e vinte e cinco Em três minutos E tem outras skins aqui também Que eu meio que só Que são as skins do Katsim Que eu vou dar pra perceber Já Olha aqui os gatinhos do Katsim Vou pegar meu gato Do Katsim aqui Ué, aquele ganha olho? Do nada ganha olho Aí as creepypastas Que tamo falando Free mod Free mod não tem humano? Não tem nada? É meio que só um Pra você ficar dez milhões de anos aqui E ficar um bote Tipo, fazendo ponto aqui Tá se arrumando aqui Então agora eu vou explorar o mapa Os backrooms aqui praticamente Os espaços lineares Vou pegar minha motoca aqui Que nem uma motoca Nishan 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 Meu Deus do céu Bom, deixa eu mostrar esse mapa aqui Pra mostrar como realmente tem um Tom de Espaços lineares aqui Tipo, uma área plana Que nem tem renderização Praticamente E tem um muro do nada Aqui um muro de ataque Um titan Aqui um muro de terra Que cerca o mapa todo Com esse céu esquisito aqui É um mapa bem Que dá uma sensação ruim Aqui tá com musiquinha Aqui pra mim Mas tipo Vou jogar esse treco à noite Com os Steve te perseguindo lá Em um silêncio total Só que esse meado bizarro de gato Que não tá tocando Por algum motivo Deve ser meio assustador mesmo Mas não chega o nível de creepypasta Eu acho Aqui com esse céu Dá pra ver melhor Um pouco do espaço lineário Entre aspas Mas que realmente é meu Esquisito Se tirar o som Se tirar o som completo aqui É que não tá sem som também É do carrinho né Mas por causa da música Mas aí fica um pouco Esquisitinho mesmo Uma área que fica renderizando Sem Super vazio Um descampado de grama Aqui meio esquisitinho mesmo Será que dá pra sair desse mapa? Eu posso tentar algum dia aí Bom Acho que foi esse o vídeo Esse vídeo Acho que não tem muito O que mostrar Dentro desse jogo também Tavam falando que tinha creepypasta aí Não encontrei nada Jogo esse jogo faz tempo Jogava esse jogo também Quando eu era criança Nunca notei nada de estranho Além desses Steve's Herobrine aí Mas meio que é só uns NPC Que fica te seguindo Uns NPC burro Que te segue pelo sinal Então é Não tem creepypasta não Pelo menos pra mim Não apareceu né Eu não acho que tenha Mas ia aparecer pra você E comenta aí Como é que foi encontrar Creepypasta No jogo do gatinho E se esse vídeo Chegar Deixa eu ver 150 likes Se chegar a 150 likes Eu pego 10 mil pontos Dos com 6 humanos No jogo do gatinho Eu faço um vídeo aqui Que pegando Pegando 10 mil pontos Dos com 6 seres humanos Bom Espero ter gostado Do jogo do gatinho Esse jogo super esquisito Que que se... Que se... Miado de gatinho E espero que te gostasse E tchau